Forra da catinha aqui é assim, é desse jeito assim ó É na base do gerador aqui É desse jeito Improvisado mas Mas vai É o povo gritando derruba e não pode deixar pra depurir É o povo gritando derruba e não pode deixar pra depurir É o povo gritando derruba e não pode deixar pra depurir Ei, se não existisse seca meu sertão não era assim Se o rio se dividisse não existia tempo ruim Além da seca o fogo e faz chama no capim Tenho fé em Abraão que foi um homem terrestre Mas tenho fé em Jesus meu querido Pai Celeste Ele é de melhorar o clima do meu Nordeste Vida de gado Depois entra mais velho Vida de gado Amém O maior diamante Fui fazer uma visita num dia de finado Lá no sumiteiro velho, os paredão derrubado E cortando a cacafunda dos tijolos é quebrado Oi, 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 oi Valeu, obrigado Vem é uma porra mesmo E quem deacho liga, né Lúcio? Oi, 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 oi Nas terras de Valente Veja a vaqueira a menteira Teve um corral sem corda Na fazenda gamileira Onde a mamotada berrava E a galera abraçava Para suspender poeira Junto com a classe vaqueira Os artistas de um show Eu vi o amigo campeão Ele mesmo me convidou Lili do São Bernabé Vaqueiro que eu botei fé E o mero me falou Eu vi Mário de Armino Junto com seus irmãos E ao lado dos seus filhos Num corral de tradição Pegando touro e novilha Batia o ferro e dizia Tá feito a ferração Nós vamos cantar o forró Com a classe vaqueira Nesse primeiro do ano Nessa linda segunda-feira Amanhã é dia de trânsito Amanhã é dia de trânsito Não há bela desafio É meu amigo Jô de Maro Que promovem esse setor Faz pegas de boi de marro Nem conta ele usou A boiada se riava E os vaqueira abraçavam Os touros gemendo E oi E oi Valeu Nené Eita mais carinho Alô mamãe Alô mamãe É meu pai da ilha Você pode crer E o maior tal Pelo que eu vim dizer É meu pai da ilha Você pode crer O maior tal Pelo que eu vim dizer É meu pai da ilha Você pode crer Casas da noite Forrós Aí eu não me desculpa E se não me desculpa E é Xilinligui 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 O espelha na pata É Xilinligui É o espelho É o espelho É aちilinligui É a chilinligui É o espelho É a chilinligui É o espelho O espelho É o espelho E o maior forró pelo que eu vim dizer E o maior forró pelo que eu vim dizer E o maior forró pelo que eu vim dizer E o maior forró pelo que eu vim dizer E o maior forró pelo que eu vim dizer E o maior forró pelo que eu vim dizer E o maior forró pelo que eu vim dizer E o maior forró pelo que eu vim dizer E o maior forró pelo que eu vim dizer E o maior forró pelo que eu vim dizer E o maior forró pelo que eu vim dizer E o maior forró pelo que eu vim dizer E o maior forró pelo que eu vim dizer E o maior forró pelo que eu vim dizer E o maior forró pelo que eu vim dizer Música Música Fui um forró, sacado da ricota e quem botou Fui um forró, sacado da ricota e quem botou Fui um forró, sacado da ricota e quem botou Seu malakim, ninguém botou JOT Cheavo Linha pra mais de 500 convidada E aí Eu sou casado com uma mulher muito bela Mas é uma ela que eu levo com forró Pra onde vou é com uma gachinha do lado Do vento lousa que fome no caso Pra onde vou é com uma gachinha do lado Do vento lousa que fome no caso Também namora casado, também namora casado Amorna vôde佐 Também namora casado, também namora casado Também namora casado, namorado Do vento da Dua Senhora A pra pensar que casado nada faz E o rapaz é que tem muita potência Fui que sabendo que o madridão tem O casado também tem E com mais experiência casado Também namora casado, também namora casado Do vento da Dua Senhora casada Também namora casado, também namora casado e namorado Não vou pensar que o casado nada vai É cachorrinho, rapaz, é que tem muita potência Fiquem sabendo tudo que o solteiro tem O casado também tem, e com mais velhinha Também namora casado, também namora casado e namorado Ronde da sua filha, também namora casado Também namora casado, também namora casado e namorado Vamos dançar sim, vai! Vamos lá, vamos lá, molhaver? Mais um, sigo, sigo, sigo Viuu! É que agora, mas você vai fazer a casa não Para todo mundo a minha cara é de alegria Porque ninguém se nada deixa minha dor O meu amém, o ninguém não pode descer Se todo mundo tem a marca de amor Para todo mundo a minha cara é de alegria Porque ninguém se nada deixa minha dor O meu amém, o ninguém não pode descer Se todo mundo tem a marca de amor Tem um amor que dá prazer e alegria Tem um outro amor que faz a gente delirar Pra quem diga que tem amor diferente É mais gente pelo dia de olhar Quanto mais quente, mais foco, é duvidoso O mais gostoso bota a gente pra chorar Para todo mundo a minha cara é de alegria Porque ninguém se nada deixa minha dor O meu amém, o ninguém não pode descer Se todo mundo tem a marca de amor Forte abraço aí, galera de Valente, marcando presença assim Galera de Valente, Santa Luz, Efe da Onça aí Queimado, todo mundo aqui é Todo mundo Mais uma edição de burral sem corda, sucesso Graças ao nosso bom Deus A última edição foi em 2015 Mas 2018 agora Estão marcando presença novamente Com muita saúde e paz Com fé e Deus, voltem pra casa Todo mundo com muita consciência e paz Alô, Rafinha Popsom Alô, Rafinha Popsom Alô, Rafinha Popsom Emburrando assim, vai Tu ouviu, filhos da bunda Alô, Elion, minha perda Alô, Rafinha Popsom Quando eu era menino Com muita vida me pegava Alô, Rafinha Popsom 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 Me empanhava Cortava minha trauda Nem sequer me censurava Me dava chupetinha Pro chupar eu me chupava Eu era tão beijinha Viagô, eu chorava Chorava porque eu queria O alô da mocinha Mas no nem pra lá Que me envelheava Porque eu queria O alô da mocinha Mas no nem pra lá Daquela que me beijava Eu queria estar no pole Daquela que me beijava Eu queria estar no colo Daquela que me beijava Eu queria estar no colo Daquela que me beijava Eu queria estar no colo Daquela que me beijava O tempo foi passando Fui crescendo e fui crescendo E vi no criança Um beijo já comendo Morrendo de saudade Da mocinha me querendo Da fralda, da churpeita Da banheira me aquecendo Eu tenho na cabeça Uma coisa me dizendo Que as mocinhas de ontem Estão envelhecendo Queria mesmo assim Igual o dela Com o fiara Com o fiara Com o fago dela Que eu vou lá Da canção Eu aburro Queria mesmo assim No colo dela Porque é meu colo E ela acabou No canção E eu queria estar no colo Daquela que me beijava Eu queria estar no colo Daquela que me beijava Eu queria estar no colo Daquela que me beijava Eu queria estar no colo Daquela que me beijava Mais uma, mais uma assim Pega descendo Eu souber com a banda, viu? . 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 A gente tá chegando aí A gente tá chegando aí Nem, 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 nem O que aconteceu? Tão todos te querendo Tu vem ficar mas eu Ou, nem, 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 mulher Seu coração Eu me caso com você Essa noite de São João E vai pra mim, não me estou, enjeitado sem arroz Vem depressa, me abraça Alô, meu marido, que é o melhor contigo que eu vou da vida Espeta o meu forró, senhor Exceção E roe, deixei uma mulher roe, desgraçada e ciumenta Arengueira e barulhenta que não gostava de mim Nosso amor foi tão ruim, mas sempre eu me lembro dela Devo recordando ela e até parece um castigo Tudo que ela fez comigo, mas sou gamado por ela Não importa o que alguém me chame de apaixonado Eu sou muito conformado, igualmente a mim não tem Mulher amei mais de cem, mas só uma me marcou E agora o vazio ficou dentro do meu coração Encha a cara de pipão quando pensa em meu amor Vou dormir, não tenho sono Vou comer, não tenho fome Passa a noite em abandono Chamando pelo seu nome Coitado de um pobre homem Que sofre assim como eu Ela já me esqueceu Mas eu não esqueci ela Viverei pensando nela e tudo pra mim já morreu Quase quatro meses e às vezes correndo E às vezes fazendo o raqueiro chorar José de Apio lá do Caldeirão Vestiu seu irmão todo encorajado Lá de nordestino é que eu vinha Melito que eu achei bonito Vou ser engajado E o peixe clamando Dizia esse venta minha Temos que pegar Zé Augusto que estava muito preocupado Proveiro malvado quebrando madeira Chamou o Kéu e disse Você não se azou e quer pegar o boi Venha terça-feira Saírem desse na fazenda canjão Onde o fama não por lá se escondia Três horas de carreira Dentro da favela Nem sequer na cela podia sentar No camando a ele foi pegado Foi caretado lá dentro da rama Por esse motivo Quem da vida acabou sua fama Convido o vaqueiro Que eu vou Zandigueiro é a festa Pra o povo Já passou dois mil Ventania caiu E no ano que vem Ele corre de novo Posso quero fazer Mas não posso Meu consigo é chorar Eu fui vaqueiro Eu fui um vaqueiro fero Mas recordar quem eu era Aumenta a minha saudade E para lutar com gado Fui um vaqueiro afamado Hoje me acho cansado Com o peso da idade Fui um vaqueiro valente Dentro do mato Acabou Acabou Já saí Acabou E aí Amém.